O lugar do arde ser julgado. Verdade, Deus! Aleluia! Mas estou te amo, você está falando para a igreja e não estou falando para mim também. A palavra está sendo para mim também. Deus, maravilhoso! Quando você pega uma trem na amada igreja e mede água porque queremos saber uma certa medida, uma certa distância de alguma coisa, assim as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Deus, nessa noite, quer falar conosco. Deus, maravilhoso! Porque com a medida do arde ser medido naquele dia. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, amada igreja, que viu-se um grande trono desceu-se posto em terra. Os seus santos anjos voaram por os quatro ventos da terra. Reuniram-se uma grande nação. Ali houve o grande julgamento. Mas para o nome de Deus, a Bíblia diz que naquele dia, todos daram conta da sua palavra, das boas e das más atitudes. Deus, maravilhoso! Você pode glorificar a Deus nessa noite? Deus, maravilhoso! Assim eu te digo nessa noite, igreja. Aleluia! Sem hipocrisia, mas pelo Espírito da verdade, o Senhor te diz nessa noite. Ouve a minha palavra e permanece até o fim. Todo aquele que permanecer até o fim será salvo. Assim diz o Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Qual você prefere nessa noite, Deus? Glória a Deus! Você prefere nessa noite estar do lado daquele que pela sua santidade e a verdade o criou todas as coisas? Glória a Deus! Glória a Deus! Ou você prefere estar do lado do homem que conta mentira e julga o seu próximo? Aconselho a você estar do lado de Deus. Glória a Deus! Deus ajudando, orando por mim, pelo pastor que eu te dei, orando pelo ministério. Se alguém te dá um tapa, faça e oferece a outra. Ele não está dizendo para bater literal. Mas não! Aleluia! Mas não julgue pela sua aparência. Aleluia! Não julgue pela sua aparência, porque dos menores, dos menores, foi Davi e Deus usou para derrubar o gigante. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não sou digno de estar aqui, quem somos nós? Não somos dignos de estar aqui, igreja! Aleluia! Sabe por que você está aqui nessa noite? Não temos mérito por tão grande ajuntamento, mas você está aqui porque o Espírito da Verdade o reuniu para que você pudesse ouvir a palavra de Deus e aprender! Aleluia! 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 Aleluia!